Olá, meu nome é Luciano Miranda, sou pós-doc do Departamento de Física da Universidade Federal Rural de Pernambuco e vou falar um pouco de um trabalho publicado agora em janeiro de 2022 com o título de Liapunov Exponent in the V-Check Model. Nesse trabalho, investigamos propriedades caóticas em matéria ativa, em particular no modelo de V-Check. O modelo de V-Check descreve a dinâmica de partículas autopropelidas, com velocidade de módulo constante e interações locais dentro de um raio de cooperação, considerando ruídos aleatórios e regras de alinhamento. O modelo de V-Check é provavelmente a explicação mais simples para a emergência de comportamento coletivo em um sistema de partículas autopropelidas e por isso tem sido amplamente investigado. Mesmo assim, não encontramos estudos sobre caos nesse modelo. Isso motivou meu grupo a propor uma forma de calcular o expoente de Liapunov na dinâmica de V-Check. O expoente de Liapunov é uma medida importante da caoticidade, já que ele mede o nível de divergência em trajetórias próximas. Pode ser obtido pelas equações de movimento, juntamente com as equações linearizadas. No slide, no lado esquerdo, a gente tem as equações que governam a dinâmica de V-Check e, do outro lado, a dinâmica dos desvios, representada pelas equações linearizadas. Descontinuidades nas regras de interação comprometem a obtenção de desvios obtidos por partículas no limite do raio de interação. Para contornar esse problema, nós sugerimos uma versão mais suave do modelo de V-Check, que preserva as principais características do modelo original. Assim, nós obtivemos o expoente Liapunov lambda em função do ruído eta, que é um parâmetro de controle do modelo. E nós encontramos um regime caótico que coincide com a fase desordenada do sistema. Sabendo que lambda positivo significa caos, isso pode ser visto aí no gráfico à esquerda do slide. Uma outra coisa curiosa é o fato de que o expoente Liapunov é sensível a transições de fase do modelo. Isso no gráfico à direita, o primeiro pontilhado, que coincide com o máximo, ele representa uma transição de fase ali, ordem e desordem, enquanto o segundo pontilhado, que está em cima do mínimo, ele está relacionado a uma transição de fase líquido-gás. Esses comportamentos, eles ocorrem também para outros parâmetros do modelo, e quem tiver curiosidade pode checar isso de maneira mais completa no artigo da gente, que a referência está na parte de baixo do slide. Muito obrigado pela atenção e tchau.